Olá! E começa nesta quarta-feira, dia 20 de abril, o saque de até mil reais do valor do FGTS para os trabalhadores brasileiros nascidos no mês de janeiro. O saque poderá ser garantido através de um depósito que será realizado pela Caixa Econômica Federal diretamente na sua conta digital oficial da Caixa. Lembrando que 42 milhões de brasileiros serão contemplados com o valor do saque do FGTS, que pode chegar até mil reais. Lembrando que nos próximos meses também haverá a liberação para que trabalhadores nascidos em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro também sejam contemplados com o saque do Fundo de Garantia e Serviços do FGTS. Também é importante ressaltar que as redes da Caixa Econômica Federal estão abertas para que as pessoas possam sacar o seu valor do FGTS. Qualquer um que tenha Caixa Econômica Federal e tenha direito ao benefício poderá ir até uma unidade e fazer o saque. Gabriel Barbosa para o Giro 90. Gabriel Barbosa para o Giro 90.